do Harley e da Malvinas no Latano, foi? Cara, eu tenho quase certeza que é bem essa informação também. Mas como a gente tem uma memória muito complicada os dois, né? É o mal de dividir o neurônio. Mas se for, puxei. Também é um cimento. Mas é esse aí, é esse aí. Se não me engano, foi o Harley com a bela ultimate. É um cara pra pegar e bater de longe também, porque a front line vai ser Tamos e Faramis pra pegar e fazer pressão. Só que a volta agora da Zeus finaliza aí com a Matilda Carlinha. É, Matilda que é aí, vem um campeão muito forte aí como o Roman, né? Tem um papel muito bom. A ult dela é muito boa, né? Cara, o que a gente percebe é que eles vão vir com um combo, né? Pra cima da Omega. Que se a Zeus startar primeiro e conseguir encaixar, ela vai ter bastante dano aí aplicado em sustentação, né? Com a Matilda, o próprio Akai ali conseguindo bater em bastante sustentação, com esse Clint dando esse dano à distância. Mas, por outro lado, a gente tem uma Omega ali, que, pô, a própria Valentina pode acabar, às vezes até, né? Roubando outras ultis que são muito fortes, do outro lado da Zeus. E mesmo que acerte esse combo, se eles errarem aí o timing, eles vão acabar caindo na ult do Faramis. Então, eles vão acabar usando tudo, não vai eliminar o adversário, né? Porque eles vão ter aí a sua vida adicional. E a Zeus vai ficar numa situação muito complicada, porque vai estar sem recurso ao mínimo pra continuidade das lutas. Tá aí, então. A Carlinha já mandou a sua análise. E agora eu quero que você do chat mande essa torcida, porque a partir deste momento é hora de decisão, hora de terceiro jogo. Quem vai vencer vai ser Zeus ou Omega? A gente descobre, a partir deste momento, na terra do amanhecer, rolizeira. Bora que bora, dale que dale, meus queridos. Se não, dale. Excuse me. É isso aí, rapaziada. Em inglês, diretamente aí pra quem é das inglês terra. É isso, Xangão. Inglês terra, é isso aí. Desculpa, eu não aguentei. É isso aí. Ai, ai. Piadas ruins e gameplays boas. Vamos se ver por aqui, porque já vamos vendo por ali o time da Omega dominando o Tortolito. Vou batendo no verdinho, como se fosse aí aquela maldade que tem no coração aí dos meninos do time da Omega pra pegar e abrir aquela vantagem inicial, pequena, mas sempre interessante, vale. É, Xangão. Já começa ali a galera correr. A gente vê também aí que houve, se eu não me engano, um roubo de buff. Valentina veio ali de um posicionamento ali, se eu não me engano, do time da Zeus ali, do mapa da Zeus. Vamos ver depois se eu consigo verificar se houve esse roubo ali. A gente acompanha o Kirex aí, já garantindo o seu nível 4 ali com o Golden Crab. Achei estranho, né, a Ouan, como eu havia falado, né, que a Ouan tava banida. Eu achei estranho porque um time que pica Poveus normalmente não bane o Ouan, né. Então eles mesmos baniram e eles mesmos picaram o Poveus. Achei um tanto quanto curioso. Eu acho que chega até a ser uma queima de banimentos. E a gente acompanha nesse momento o Vasquinho tentando puxar aí, daquele jeitão aí, o Faramis tentando puxar essa pressão de mapa aí, tentando castigar o Julian pra ele não se locomover pelo mapa e castigar os outros jogadores. Isso mesmo, e por aqui a gente vai vendo já as movimentações ali do Shiva tentando manter uma pressão, mas ele não sabe que tem um Cieg na moita, aguardando. Uma Valentina Jungle. Eu fazia Valentina Jungle e era zumbado por Henrique CB. Henrique CB, tô fazendo aí o quê? Tô fazendo escola. Olha aí o Cieg fazendo uma Valentina Jungle aí também. Pra mim é funcional. Pra mim ela, quer dizer, era, né? Agora que ela tem uns nerfzinhos tomados, algumas atualizações, eu não sei. Quando ela tava no seu auge, era. Olha! Quem vai pro auge, quem vai voar pro chão. Saindo dali é o Lucy, eliminação garantida. Abate garantido em cima do Tamus. O Cieg ainda tenta zonear, ele virou muito bem com o ultimate do Akai, mas quem garante o objetivo é exatamente ele. Akai, que o Rex, que garante a Kiwi, também atartou para o time da Zeus, Holly. É, Xangão. Complicado pra Ômega nesse momento, né? A gente sabe que talvez o Cieg foque somente a ultimate do Akai, porque as demais ultimates talvez pra ele não sejam tão interessantes. Ah, mas por quê, Holly? Porque são ultimates curtas, né? O Akai talvez ele vai se manter por mais tempo ali na forma, né? Gastando essa ultimate, então necessariamente a Valentina vai dar menos dashs. E ele é ocupado dando a ult do Akai e não dando dash, ele não chama a atenção do Poveus pra ele, né? Isso, querendo ou não, é muito bom pra ele, porque ele é uma fonte de dano da teamfight e também, querendo ou não, ele pode auxiliar muito mais a sua equipe enquanto ele bloqueia alguém e a equipe dele mata o Poveus pra ele. Isso mesmo, Hollyzinho. E por aqui agora a gente vai vendo aí o Trevolos na moita, mas os dois times aí preferem evitar a luta, pelo menos por enquanto voltam a farmar. Tivemos a primeira turtle garantida pelo time da Zeus aí. Foi ali um roubo de ultimate que tentou afastar o adversário e segue, mas não deu tão certo. E agora, daqui a pouquinho tem mais uma turtle. O jogo fica um pouquinho passivo, afinal de contas é o terceiro jogo e ninguém quer dar bobeira. Por aqui a torcida ainda vai mandando no chat pra ali o Ardangol Zeus também ali, a Maria Emilele dizendo que torce pro Juul, a Belly Minigames aí apavorada. Olha! Mas agora não perde o CTF que o Rex iniciou por ali, ultimate do Palames bem executado, ele dá sobrevida, porém perdeu muito HP, pode ser eliminado o Flameshot. Não pega, mas o OneShot pega sim! Olhei! Shot é o nome dele, chugão! Jogou o Flame pra um lado ali, no caso, né, o nosso queridíssimo Travelers acabou errando ali o Flameshot, mas o OneShot consertou com umas sequências de disparos do Cowboy fora da lei, não tem como. É o Clintão da massa. A gente vê aí o lance com a skin maravilhosa que você pode garantir nos primeiros 10, nas 10 rodadas, nos 10x você pode ganhar essa skin maravilhosa do TAMUS aí. Então corre lá e garante que já está disponível e só vai até dia 18 do 10, hein, é só até o dia do meu aniversário. Se quiser me mandar de presente, eu agradeço. É isso aí, rapaziada, tá melhor que a lancheria do bairro, hein, 10x com 50% de desconto. Aproveita aí e aproveita essa terta muito bem o time da Zeus, eles têm uma posição melhor, por ali o Vasquinho tenta fazer a passagem, não conseguiu. E aí o objetivo é garantido pelo que o Rex mais... Olha! A Kai garantiu a terta, ele quer luta, virou pra cima do Lucy, jogou na parede, o gado por ali virou churrasco, Holly! Não teve como, Chegão! E pra piorar ainda o Poveus caiu na cabeça dele. Olha a pedra, como diria Clayton Rasta. A gente vê o Jun trazendo aí já o cajado genial em suas mãos. Ele que tá fazendo um Julian ali um pouco mais suporte. Com uma vantagem muito interessante, mas difícil às vezes é manter. E aí eu convoco a Carla pra explicar um pouquinho desse early game que por enquanto é impecável. Por enquanto vai sendo perfeito do time da Zeus, peraí, porque a Carlinha vem, porque veio o Devil's. Ele tanca a torre e vale a pena porque é kill por torre. E tá lá, abate pros dois lados. E agora sim, Carla, a gente vê aí a torre garantida pelo time da Zeus e uma vantagem ótima no early game. Sim, a Zeus tá indo muito bem aí, tá lidando muito bem aí. Apesar de estar enfrentando aí a Valentina e o Faramis, o ombro como o dele está encaixando muito bem. Estão lutando muito bem, sabendo aproveitar as oportunidades que aparecem pelo mapa. Já a Omega precisa aí mostrar e usar o potencial desses campeões tão fortes que ela escolheu, né? Afinal, tem três campeões fortíssimos aí atualmente no meta, que é, quem ainda não, a Valentina, o Faramis e o Tamos, né? Ainda estão aí meio apagados aí na história toda. É isso aí, por aqui a Valentina Jungle ainda também não tá brilhando muito, né? O Henrique CB mandou ali ainda pra mim no chat, pô, não posso mais dois gols, cara. Não, você pode zoar sim. A questão é que eu tô até abismado que o CIEG trouxe uma Valentina Jungle, afinal de contas, eu achei que eu era o único doidinho pra fazer. Mas aí ele tá fazendo e, por enquanto, o kit tá sendo bem utilizado. Mas ele não tá conseguindo garantir o objetivo, que seria a principal missão dele no jogo, né, Rolly? Com certeza. Seis a um nos abates, lâmina do desespero na mão do Rainbow, Tertal na mão do Q-Rex e treta, Shaggy! É, treta garantida pelo Q-Rex, ele que fez a Tertal e ele que é a Kill. Foi pra cima do Lúcio, o ultimate do Faramis ali muito dividido. Vasquim deu apenas ultimate pra um jogador, apenas pro Lúcio. Agora sim se recompõe o time da Omega, tenta botar ele pra cima do Shiva. Ele tá isolado, pode ser eliminado. Abate garantido, segunda que o time da Omega garante. E a primeira da Valentina, Rolly. É, meus queridos, Shiva fora de posição. Não tinha muito o que fazer, acabou gastando até o seu Flameshot também. Estranho, né? Houve alguns dashes ali, mas ele optou talvez por não lutar, um pouco de controle. O Sieg quase vai cinzando a tela dele. Vai ganhando um vale-base ali, né? Vai encher sua vida, vai encher sua mana. E a gente acompanha nesse momento o Vasquinho chegando, a itemização na tela. Valentina já fechou o relógio, né? Provavelmente vai partir ali pra um Cetro. Vai fazer os seus buffs, né? O seu azul aí. Daqui a pouquinho também já vai trazer aí o seu Red, né? O Red, Xangão, pra quem não sabe, além de causar dano real e dar 20% de lentidão durante um segundo e tem 3 segundos de recarga pra isso acontecer, ele também dá mais 10% de penetração física. E se você for mágico, for um dano mágico, né? Você ganha mais 10% de penetração de dano mágico. Então o Red, ele casa muito bem também com magos na selva. Tá aí o Rollizera passando o curso. Pega quem tá por aí. Pra aqui agora tenta pegar alguém fora de posição. O time da Zeus. Ficam ali no betizinho, mas por enquanto vão evitar talvez o confronto. Só talvez um pick-off realmente, porque tem Lorde pra nascer. Julia ainda deu uma agressivada, mas recua. O domínio do Hill é do time da Zeus. E aí eu convoco a Carla até pra avaliar um pouquinho o jogo até aqui. Onde a Zeus consegue, além de abrir vantagens, também dominar muito bem o mapa, não é mesmo? Sim, a Zeus vem dominando bastante o mapa, conseguindo controlar totalmente aí ao seu favor. Quando a gente olha aí pro macro game, por exemplo, a Zeus até agora não teve aí pressão de rota, né? Que é quando os minions acabam se aproximando aí muito pra sua região da torre. A equipe tá conseguindo sempre manter ali a maior parte do tempo do meio pra frente das suas rotas. Isso é muito bom, porque abre espaço pros jogadores fazerem, independente da sua rota, fazerem um roaming aí pelo mapa, né? E não ficar essa responsabilidade só pra um deles, né? E olha só, Lucy! Ai, ai, ai! O gado tenta correr por ali, ele vai sendo perseguido, gira seus cristais e se manda o Lucy. Nesse momento ele tá com pouca vida, no momento que tem um Lorde aí disponível no mapa, então ele vai ter que tentar se reposicionar, ou no mínimo recuperar HP. Não pode abandonar o time, ele que tem exatamente a missão de fazer a front line juntamente com o Faramis. Vasquei exerce uma pressão por ali, tenta guinchar alguém. Lá em cima aí o Shiva e o Lucy vão se conhecendo um pouquinho melhor. Já gastou o Flamishot, Shiva, mas aí aguardam realmente o momento que este Lorde vai ser efetuado, porque o time da Ômega é que toma as iniciações, Rolly. Tá geral descendo, Xangão. Tá lá, o Julian ainda vai de base pra depois vir pra esse Lorde. Aparentemente, será que Zeus tá guivando esse objetivo? É, resetou, Xangão. Ambas equipes querem buscar pelo menos um abate antes de tentar fazer esse Lorde pra ter essa segurança. Como, no caso, né, o Kyrex aí, ele raramente, até o momento, ele não errou nenhum caçara, eles não querem fazer com o Kyrex vivo. Eles querem garantir pelo menos um abate pra tentar isso antes, Xang. É, ninguém quer fazer o posicionamento do Kyrex. Não, Rolly, Zera. E o Kyrex, então, ele vai buscar o pick-off, consegue dividir muito bem a TF do time da Ômega. O One-Shot pega a eliminação em cima do Lúcia, bate garantido também por ali em cima do Basquim. Duas kills em sequência, vantagem numérica está efetuada. Se precisava de pick-off, toma pick-off, Rolly! Pick-off nele, Xangão. E tá lá, Lorde garantido pela Zeus. Será que vem pra treta? Tente em fight aberto, segue, passa pro T-Line, ele rouba o ultimate do Foveus por ali. Vai batendo muito a valentina, tenta ter a eliminação ainda, pega abate pra cima do Jull, kill garantido ultimate do Xavier, passa no vazio, não enxergou ninguém por ali, mas o Vasquim busca, bateu, nem garante a eliminação. Feio, tá! Ele garantiu o double kill, ele quer mais, ele quer o tipo, o Shiba vira tentando fazer o sacrifício, mas é garantido o Trezambats. Vem pro Mane, que vem o Sieg. Samboi foi neutralizado! Passou fome, mas garantiu o double kill, e o Frost não! 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 O que é isso, Rolizeira? É, meus queridos, um show na tela pra vocês! Maravilhoso! É o Frost, boy! Não tem como! E tá lá, congelado! Ele tem o Ice, ele tem o Drip, e o Sieg, Sieg com fome, né, Xangão? Não deu o que fazer, complicado demais, que teamfight, né? A Omega soube trabalhar muito bem, isolou muito bem os jogadores da Zeus, no momento ali que podia, o Sieg forçou aquele abate também ali, muito interessante, em cima do Travelers, então, realmente, um show de mecânica aí da Omega nessa teamfight, que a Zeus tava meio que desistindo, né? E aí acabou pagando o pato, Xangão! Que jogo, que jogada fez a Omega! Eles garantiram um triple kill pro seu jungler, e mais do que isso, uma bela snipada, acertou uma ultimate muito encaixada, o Frost, ele que não tinha pegado o kill, disse, quando eu vou pegar a kill? Desculpa, amores, fixe bonita, pegou aí uma bela ultimate, o moleque na parte superior, o Xangão vai ser encercado, no meio de cinco jogadores, é complicado no cinco contra um, ele não aguenta, acaba eliminado pelo Lucy, que o garantida, mas devolve muito bem na mid lane, o time da Zeus, Rode! Devolve, Xangão, vão puxando duas rotas ao mesmo tempo, não sei se valeu a pena, pode cair T2 da bot lane agora também, eles abandonam a mid, porque da mid pro bot, ainda tem um tempinho, até o time da Omega correr, então eles também descontam a Omega, viu que eles não iam parar, faz essa rotação espelhada, e a gente vê o Vasquim agora, trazendo um oráculo, um item muito interessante, que bufa aí, mais 30% de regen, de qualquer life shield, e também de shields aí, pro Vasquim, é um item muito bom, contra a corta cura, Xangão! Isso mesmo, rapaziada, tá aí a caldo rolezera, mais uma vez, eu tô dizendo, 100% dele, porque o Lord aí, vai seguir o seu curso, na Terra do Amanhecer, e vai brotar, aprimorado em 30 segundos, respondendo a galera do chat por aqui, o Watson West, perguntou ali, e aí é liberado, todas as skins sim, aí no modo torneio, nas competições oficiais da Monton, eles tem acesso a todas as skins, emblemas, heróis, pra que realmente, aí se tenha um jogo justo, e um jogo pegado, equilibrado, como estamos tendo agora, o Lord vai nascer em 10 segundos, e as equipes vão buscando novamente, rolezera, aquela vantagem, pra poder fazer um Lord. É, Julian acaba de fechar um susten, por ali, né, trazendo ali já, um item de susten, de dano mágico, ele vai sendo obrigado a recuar, vai fazer o seu buff, que pode ser invadido, Xangão, é pressão pra cima da Zeus, a Omega engatou a marcha, esquentou, e tá fazendo a baguncinha no Olimpo, os deuses estão tendo que sair, pra resolver, Xangão. É isso aí, a Zeus vai se aproximando por ali, e aí meu amigo, vai ser raio e trovão, pra cima do Omega, que esse carro, meu amigo, tem aí realmente, uma acústica bem executada, porque o som do trovão, vai começar a bater na sequência, vai avançando por ali, o Tevus, o Lord vai tentando por ali, pegar a informação, quem tá me catucando, me catucaram aqui, saiu, olhou, botou a cabecinha, pra fora da casinha, já voltou, nenhum dos dois times, aí vai querer se expor, Roli. É, Xangão, é aquela famosa, fake call, né, e olha lá, Xangão. ativou passiva de web namorada, invisível que você não vê, tenta por ali, pegar a eliminação, pra cima do one shot, a kill é garantida pelo Lucy, já tirado o atirador, ótimo, team fight do team, na backline, viraram por ali, tentando a eliminação, o kill rex é focado, pode ser eliminado, o Akai caiu, abate garantido, o Travels saiu miadíssimo, recuo por ali, o time da Zeus, perdem aí, os seus números, e agora, o time da Omega, pode partir em direção, o Lorde. quase que o Frost faz a boa de novo, o Travels corre pra base, porque a Omega vai mostrando pro que veio, na team fight se mostra superior, e aparentemente, não tem contestação, é Lorde aprimorado da Omega. Tá aí, o Lorde é deles, os cinco jogadores agora terão um a mais, terão o pai da Kadita, pai do Raios, o Mutunzinho, de Machado na mão, escolha o nome que você quiser, para o Lorde, que é aprimorado, e vai pertencendo ao time da Omega, eles vêm pra tentar finalizar o jogo, o clima vai ficando tenso, a Zeus vai ter que se defender, diretamente do Monte Olimpo, pra não perder o seu Cristal Role. Vai caindo o T2, o Lorde vem marchando, pela parte superior, e a Omega, já vem manchando, esse mapa de azul, vem dominando, Xangão, vem pra treta, dominando, dominando, foi por ali na front line, o Paramos acabou sendo exterminado, muito, sendo precoce, entrou Vasquim, mas já voltou mais uma vez, ele tem por ali, a capacidade de se regenerar rapidamente, e vai voltar pra TF, juntamente com esse Lorde, o time da Omega não conseguiu as kills, mas consegue abrir vantagem no mapa, a T2 vai pro chão, e não tem o que o Unshot fazer, Role, não tem, e o Lorde nem chegou ainda, ele tá chegando, o Xangão, ele veio, o Akai tenta segurar ele na parte superior, mas o Lorde vem, e tem, e o Lorde já bateu por ali, vai batendo também o time da Omega, eles agressivam, pra cima do Shiva, tá miado por ali, o time do Paramos executado, perdeu já por ali, a sua imortalidade, o Vasquim, mas o Lúcio vai tá caindo na front line, o Thamuz vai fazer na front line, pra que seu time bata, e vão batendo muito, porém acabou dando o Uber, e agora cobrança bem, o que será, a Zeus vem te cobrar, agressiva por ali, pra cima do Rainbow, eliminação garantida no Popol, o Popol vai de base, o Xangão vai ter tomado por alto, tentando fazer alguma coisa, mas é exterminado pelo Unshot, o Clint se livra do adversário, e o time da Zeus, se livra da pressão, Role, pressão, 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 meus queridos, Sente a pressão neném, 13 a 10 os abates, o farm tá igualzinho, só que a vantagem da Ômega, é que ela tem Super Minions, na parte superior, inferior do mapa, e só tem dois players, é a arrastão da Zeus de novo, Xangão, lá veio o bonde do Olimpo, ultimate por ali, gastou o Frost, pra fazer o que o Abe, e se livraram da catapa, tinha só uma Hanabi, de patinete, pra ler o time da Zeus, e assim não conseguiu dar continuidade, mas agora retomam o espaço no mapa, e assim terão a vantagem talvez pro Lord, sabendo disso, o time da Ômega vai pra cima, e o time da Ômega vai pra cima, e o time da Frontline, chegou justamente com o Ômega, e agora agressivo, porém é cancelado totalmente pelo Q-Rex, juntamente com o Zeus, e pediram a passagem pro ali, do XP Laner do time da Ômega, então recuo os dois lados, e eu convoco, eu invoco, eu sumono a Carla, pra dizer, pra gente o que tá acontecendo nessa partida. Olha, pra parecer assim, eu queria ir ver com a produção, os efeitos especiais, tá? Por favor, produção, se estiver aí, porque sumono, e o bolo. A especial já tem a sua qualidade, né? Então, cara, Ômega, conseguiu usar aí agora, né? Tudo que ela tinha de potencial, né? O Lucy aí, que a gente nota aí, no começo do jogo, a gente tinha uma Zeus lutando mais em grupo, e pressionando essa Ômega. O Lucy, como é que fechou seus itens aí, se transformou aí no monstro aí, quase de tanque aí, que ele se transforma, conseguiu o quê? Separar a Zeus. Então, o ombocombo que a Zeus tinha, já não consegue mais ser executado, porque, a gente, vocês reparam assim, do meio ali pro fim, a Zeus, ela começa a se separar, e tem que lutar separada, pequenas lutas, enquanto a Ômega, né? Também vai ser, óbvio, vai se separando junto, só que pra Ômega, pequenas lutas são muito melhores do que a Zeus. Então, aí a equipe conseguiu, consegue sair na frente, usar todo esse potencial que ela tem, da sua composição atual. Já a Zeus, vai precisar voltar, aí, a executar essas lutas, 5x5, 4x4, aí, que foi o que deu, esse início de partida forte pra eles. Aí, então, ela já passou a visão, e agora, você brinca aí, Divana, e pega a visão, meu querido, porque o Lorde, já tá disponível no Covil. O Vasco, ali, pega a informação, sabe quem tem o último, que os paramos a seu favor, vai aguardando o momento certo, a Ômega, de tentar fazer um picô, ou iniciar este Lorde, o Raleigh. É, momento delicado, família, os batimentos cardíacos, vão subindo, nesse momento, dos torcedores da Ômega, e da Zeus, de Angão. É um momento delicado, um momento difícil, quase 20 minutos de partida, qualquer equipe, que perdeu um jogador, vai cinzar por muito tempo, e olha o que o Rex, já fazendo a bagunça, chegue. Ele tentou o pickoff por ali, mas quem acabou perdendo o companheiro, foi exatamente ele, perdeu de um pelo caminho, ótimo jogador do time da Ômega, que pega mais uma eliminação, o que o Frost, tá fazendo, o menino, tá snipado, DX8 na mina dele, ele garantiu a segunda eliminação, que é péssimo dos levels agora, eles querem uma terceira aqui, o focado suporte azar, a Line 9 bate no tanque, até o Cameraman, se perde perante a qualidade do time da Ômega, que obriga o time da Zeus a recuar, vai saindo de fininho, o Holly! Eita, Xangão! Olha o que faz a Ômega! Será? Falta a Wave, mas tá vindo na parte inferior, será que vem pro win, Xangão? Cadê os meninos? Cadê a Mia? Cadê a Laila? Cadê a Hanabi? Chegaram agora sim! Lá vem o Wave, lá vem a Ômega, pra finalizar o jogo, bate no cristal, amassa ele, tenta defender aí do que o Rex, mas é tarde demais, é G! G! Vitória do time da Ômega, osso, 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 de virada mais gostoso, Carlinha! É, de virada, e que virada, né? Jogão da Ômega aí, que começou atrás, mas soube ter calma pra segurar e voltar pra partida. E partidaça, que partidaça, rolizeira, nos deram um espetáculo, Ômega e Zeus, e a Ômega foi a que se...